Música São Bernardo do Campo, aqui na Chacra Silvestre, que tem uma longa história, vocês vão achar muito interessante, também possui um parque que nós vamos mostrar e vamos também fazer as nossas investigações, junto dessa história, deste monumento que está sendo preservado pela prefeitura, pelas pessoas, que está sendo mantido, isso é muito importante. Música Olá internautas, hoje também é um dia muito interessante, nós estamos na Chacra Silvestre em São Bernardo, onde eu moro, com o administrador Manuel Divino da Silva. Ele vai nos falar um pouco sobre a organização atual da casa antiga, essa casa foi construída em 1932 a 1935. A história de São Bernardo nasceu aqui, então aqui conspirou a ideia de emancipar São Bernardo. Então isso aqui tem que ser conservado, não pode mexer em nada. Isso aqui é santo. Isso aqui é o final do aula, se reunia com os grupos para discutir a emancipação da cidade, isso aqui é o berço, é o berço da cidade de São Bernardo do Campo. Agora nós vamos mostrar a vocês a casa, vamos passar os aparelhos, nós vamos no piso de cima, nós vamos no sótão, o Manuel vai nos acompanhar. Parabéns para você e vamos conhecer a casa. Obrigado. Vamos com a parte de baixo. Tudo está no verde. O móvel que pertenceu a ele. Ah, pertenceram, é? Meu Deus do céu. Está vendo que não é? Olha aqui. Aqui já funcionou. Deixa aí, deixa aí. Aqui é o campo, aqui é o aluno. Não tem fio, né, João? João, o tamanho é espressado. Olha o imenso espressado. Que coisadinha aí. Imagina os campanões, a comunidade é essa. E aí depois eu vou... Nossa, para subir, não me toga, né? Isso, né? Aqui é o aluno. Aqui é o aluno. Aqui é o aluno. Olha o aluno. Nossa. Essas pias estão fazendo de novo agora. E não está tocando, né, Rafa? Não está tocando nada. Vocês estão vendo, né? Olha. Os hóspedes ficavam aqui, né? Uhum. Nesse, né? Nesse, tinha a área, a visão. Perfeito. Olha que visão. Nossa. Vou colocar uma vez para você. Nossa. Ora, aqui tinha uma banheira. Nossa. Aqui tinha uma banheira mesmo. Não, João, tem alguma coisa errada. Vem cá. Ah, bom, não. Então, aí pode ser. Eu achei que aqui passava aquela rede... Olha aqui, João. Não estava buscando, agora está ficando. Tá, e o que que tu sente aí? Porque o nosso principal medidor é tu, né, Rosa? Ah, eu sinto que tem alguém nos acompanhando. Então, aonde que ele quer, ele se mostra. Ah, então. Porque esse aqui é uma forma... Não, essa é o que é a coisa. ...de ele se mostrarem. Mas o nosso principal medidor é a tua percepção. E o que que tu sente? Tem alguém nos acompanhando. Então, aonde que ele pega a gente extraída, ele se mostra. Já conversamos com o Manuel, que é a pessoa responsável. Já gravamos, vimos os pontos de eletricidade. E, à noite, nós vamos ver se há alguma comunicação, alguma coisa com a turma aí. Mas a minha sensação foi bem estranha, que isso aí meia... Ai, onde eu estou? É, são sincronias que a gente começa a ter com eles, né? Agora nós vamos ver. Como eu sempre digo, não é como nós queremos. É como o fato em si se mostra. Vamos ver o que nos aguarda à noite. São 21 horas e voltamos à Chácara Silvestre para fazer as nossas investigações. Agora, vamos ver. Bora. Estamos aqui com o seu Luiz. Obrigado, seu Luiz. Obrigado pelo apoio, seu Luiz. Tudo aí. Tá bom, cara. Não, você me dá que eu não tenho, viu? Não tá queimado. Não, tá perfeito. Então agora Rosa, tu só me dá um tempo que eu vou instalar, eu vou instalar as... Tu instala e depois a gente desliga todas as luzes. Isso, isso mesmo. Eu vou ficar aqui. Tá? Ó. Beleza, agora eu tô instalando as câmeras, né, aqui no casarão, vou deixar essa aqui nessa sala. Mas eu quero contar uma coisa muito interessante, eu tava testando a temperatura aqui, conversando com o seu Luiz, a temperatura tava 18,7, aí eu fui pra rua, eu senti uma coisa passar por mim, tava 13,7, aí de repente, de 13,7 foi pra 5 graus. Que coisa impressionante, assim, do nada. E eu tô sentindo essa presença, agora nós vamos esperar, se eles querem se comunicar, se eles querem conversar. Bom, eu queria mostrar, Rosa, ó. Nós estamos... Dá pra apagar aquela ali também, senhor? Nós estamos com uma câmera aqui, ó. Nós estamos com uma história, as emoções, que aqui ficaram impregnadas. Tem alguém aí, já, né, se manifestar, se acompanhar? Os que fizeram a reunião da emancipação, que construiu, as pessoas que aqui vinham passear, porque aqui era um lugar, foi um lugar que eu era meio que eu vi, né. Teve muitos donos aqui. Então, tu sentes já a presença de alguém, Rosa? Eu senti, foi ali onde eu era, a queda de temperatura de 13 pra 5, um pouquinho antes eu senti a presença de alguém. Bom, eu acho que a gente vai ter que ter bastante calma, porque ele apareceu pra mim, né. É, evidente, viu, você sabe que agora eu não parei, eu não sei o que faz. Não, você me deu sensação de medo, mas me deu uma sensação estranha. É? Qual? Que tipo? Define o estranho. Passou uma coisa pra mim e eu não sei o que foi. Ah, é? É. Eu não posso dizer que foi um espírito. Aí que é o que eu tenho medo. Eu não posso dizer que passou um espírito mesmo. Eu tô com um gravador aqui também, ó. Um gravador digital, tá, gravando. Aqui. Tá, mas eu que, eu sou eu aí, a gente tem que saber da onde é que é. Ah, meu coração tá acelerado. Hum? Teu coração tá acelerado, é? Sim. A sensação é muito estranha. Temperatura lá fora tá 13 graus, aqui tá 16. É, isso aí é um bom parâmetro, viu? Uhum. Aqui fora tá 13 graus. E o que que tu sente aqui fora, Rô? João vindo pra cá eu me senti mais aliviada. Ali eu tava sentindo uma pressão muito grande. De 13 pra 5 é uma mudança importante. Brusca, 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 brusca. Não, não, até quando esfria, né, que teoricamente a presença deles é uma temperatura mais baixa. 6 agora, João. Você tá gravando? Sim, tô gravando. Aqui tá com 6, ó. Tava com 13. Aqui tá 12. Tá oscilando a temperatura, uma coisa de louco aqui. Agora tá com 9. Também tinha um pouquinho, né? Aqui tá com 12. Aqui tá com 12. Tem uma diferença muito grande no termo, mesmo de fora. Então, foi nessa parte aqui, Rosa? Foi. Que aqui tava 13.5 e aqui virou 5 graus. Uhum. Ficava sentando aqui conversando. É? Ficavam bastante aqui? Sim. Sim, nesse lugar é maravilhoso, né? Tem uma visão aqui, ó. Eu não sinto, eu sinto que essas energias estejam, não com medo, com receio, porque a minha sensação é dessa. Vem esse medo, receio. É? Eu vou filmar se tá na tua mão. Tá. 12 e 6. Ok. Vamos fazer a medição, então. Aonde tu acha que eles estão, pra eles... Tá aqui, ó. Tá. Então, vamos lá. 12 e 6. 15 e 5. Vem a câmera lá aqui. Bateria. 10 e 9. Bota bem e dá pra fora agora. Isso. Estica o braço. Estica o braço. Isso. 9 e 2. Ok. Acho que essa... 9 é a menor temperatura do... 12. 10. 8. Sim, ó. Tá ruim, né? 6. 6. Deixa o 6, ó. 6, ó. 5. Tá na minha frente. 3. É. 3 graus não está, ó. É, pode te ver. Peraí. 9. Aperta onde tu botou 3 ali. Vai, pra cá. Ela nunca achou. Aí. Não tava aí. 4. Não. Olha, olha. 1. Olha, agora sim. Eu não te disse que estão... Porque tem uma coisa por aqui? Aham. O que tá... 1 grau nem a pau. Né? Ah, é louco. 1 grau não, né? Nossa senhora, assim. Não é louco. Tu viu? Há pouco tempo tava 1 grau aqui, João. É. Eu filmei tudo, mas isso tá filmado. Você quer conversar, hein? Porque eu venho de você medo, vontade de ir embora. Você quer sair daqui? Tá dando o quê? Tô aprestando na cabeça. Dois de cabeça? Se mudar uma temperatura que tu acha... Olha, 8, ó. Ó. Começou assim. Peraí. 8 e 8, tá. Porque, olha, não tem como baixar a temperatura. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não tem, ó. Não tem como baixar. Não tem botão pra isso, ó. Ó, você aperta. 6, você. Tava achando de novo. Você tá... 5. Você tá incomodando. Você tá querendo sair daqui? Tá preso? Tá incomodado? 1 e 7. Quer sair daqui? 1 e 3. Quer sair daqui? Tá incomodado? Eu sei que você tá incomodado. Você tá me incomodando. A sensação... Isso aqui. Bom, não tá nem na minha mão. Tá na mão do João agora. E o João tem uma mão quente. Bom, Rosa. É o seguinte. É... 25 graus Fahrenheit, tá. Aí trocou aqui embaixo, ó. Aperta aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá. É... Graus centígrados, tá. Agora nós estamos nos... Ó, no grau centígrado. Como tava antes. Tá. É só pra... Ver esse botão aqui. Eu não mexo nos botões? É, eu sei. É o modo, ó. Botão modo, tá vendo? Então agora tá nos graus centígrados, que é o nosso... Como tava antes. Ó. 4 graus centígrados. 6 graus. Você tá incomodado? Você tá querendo falar alguma coisa e não tá conseguindo se manifestar? 5. Então o que que você quer? 5 e 7. Eu só aperto aqui, ó. Tá. Tá querendo sair daqui? Tá querendo algum processo? 3. Tá querendo sair daqui, mas vamos fazer... Vamos tentar ser mais objetivos. O que que você é? 1 e 8. O que que você é? Um espírito? 1. Você é um espírito? 4. 0 grau. 0.1. 0.1. Ele tá se manifestando pelo... 0.0. 1.7. 2.3. 1.6. Vamos ver. Médio com a tua mão. Porque a minha mão é mais quente ainda. Vai. Nossa, você tá querendo sair daqui e não conseguir? Você tá bem? Off. Falou tudo. Nossa. Bom. Vou acender de novo. Isso. Você tá bem? 3 e 5. Você quer uma oração? Você quer alguma coisa? Eu tô te pegando... Te pegando muito incomodado. Não, eu não tenho medo de você. Você pode se manifestar mais assim, né? Por que que ele... Por que que você aparece aqui na sacada? Nossa, aperta de novo. E ele continua falando o que, Rosa? Não, ele tá começando a ficar mais seguro. Por isso que ele tá aqui, ó. Ele já tá ficando mais tempo aqui, ó. Olha aqui, João. Ó, tá vendo? Era menos aquilo, Rosa. Era menos 1. Tanto que agora, ó. É 0. Não tem o menos ali, ó. Tá vendo? Aperta de novo. Menos 6. Ele tá brincando. Ele tá entendendo o aparelho, né, João? Tá aprendendo a sintonizar com... Tá aprendendo a falar com o aparelho. Nem vou mais mexer aqui. Tá comprovado que a comunicação tá sendo através disso. Como eu tava conversando, que ele siga o caminho, que aqui vai ficar preservado, vai ser mantido como um ponto histórico. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Que aqui tinha muito grupo de cultura, de conversa. Isso. E que ele siga em paz. Aqui não vai ser derrubado. Olha, você tem melhor... Eles vão organizar como era. Claro que esse processo, a casa, de uma forma energética, sempre vai ser sua. Mas, descanse. Descanse. Acredito que vai embora. Porque ele não estava aqui, né? Quer dizer, de alguma forma ele vem aqui. Entendeu, João? Mas não quer dizer que ele fique aqui. É diferente. Ele gosta muito daqui. É, ele vem. Ele vem, porque é um momento, pra ele, prazeroso. Então, a essência dele vem resgatar esse momento prazeroso. Então, vamos encerrar. Experiências diferentes. É muito bom, até pra nós e pra todos perceberem que não é do jeito que a gente quer. Não é a hora que a gente quer, não é nada. É conforme a sincronia entre eles, nós e os aparelhos. Estamos com a Calu, bacharel em física. Nós vamos mostrar que não está ainda organizado o nosso vídeo. Está em cenas brutas, como é dito. Mas nós vamos falar agora sobre a mudança de temperatura que houve na chácara silvestre. A gente tem uma região onde ela realmente tem, por exemplo, aqui. Toda essa região tem a mesma temperatura, exceto próximo das lâmpadas, que ela acaba esquentando um pouco. E a temperatura vai de uma maneira uniforme. Só que aí o problema que eu acho, primeiro, dentro do local, você não tem muita corrente de ar. Enquanto quando você coloca do lado de fora, você já tem, você está fora de um prédio. Você tem aquela corrente de ar batendo, tudo. O ideal seria, quando você fizer a medida, você parar e esperar ela dar uma estabilizada. Porque quando você faz isso daqui, você pode não ter vento batendo, mas você está em compensação criando o vento no equipamento. Então, se você talvez fizer aqui, esperar ela estabilizar, aí transporta, aguarda. Porque, às vezes, nesse movimento aqui, você pode criar um ar que vai alterar um pouco. Só que aí você faz assim, 8,5. Ah, aqui também está 8,5. Então, às vezes, você pode, depois que você mantivesse o braço ali mais um tempo, iria subindo 9, 10. Ele apaga. Ele dá o sinal e apaga. Não, não. É que ele mede quando tu aperta. Ele não fica medindo direto. Ah, tá. Ele mede quando aperta. Isso. Ele mediu, ó. Mediu e parou. Agora quer ver, ó. Mas que fora do prédio vai fazer uma alteração, isso... Sim, isso nós vimos. Nós vimos. Passa aí para continuar, para te ver como a gente observou. Essa variação de temperatura, ela já é significativa. Olha uma. Agora sim. Eu não te disse que tem uma coisa por aqui? Aham. Está vendo? O grau nem é tal. E médio dá 26,1. Se a gente colocar aqui, dá 26,6. Dá 0,5 graus Celsius de diferença. Isso é uma coisa aceitável. Totalmente aceitável. Você tem equipamentos, tem várias coisas, tem um copo de água. 0,5 graus, essas diferenças muito pequenas. É um ambiente agradável, mas assim, onde tem poucas pessoas por tamanho. É uma coisa completamente aceitável. Agora, vocês estavam medindo ali 12, cair para 1 grau de temperatura. É uma coisa que não tem muito sentido contigo. Não tem sentido. Só que se o equipamento medir uma sensação térmica de menos 4 graus, significa que você está sentindo essa sensação térmica também de menos 4 graus. Se você tiver sentido uma sensação térmica de menos 4 graus com essa roupa que o vídeo mostra que você está usando, você provavelmente vai ficar congelada. O que eu acho mais interessante é o aparelho captar, mas as pessoas não sentirem. Isso é o mais interessante, porque se você tivesse sentido o frio, também seria estranho, óbvio, a diferença de 21 graus. Mas, tudo bem, está fazendo 8 graus, você está sentindo isso, mas por algum motivo o aparelho detectou, não mostrou motivo para ter essa diferença e as pessoas em volta não sentiram. Foi o mais neutro possível. Aquele caso onde deu 1,5, chegou no amarelinho sem motivo algum, no meio de uma pilastra feita de bloco de concreto e óleo de baleia e a temperatura menos 8 graus, saindo de 13 para menos 8. São duas coisas que não vi explicação. Muito obrigada, muito obrigada. internauta, nós vamos fazer muita pesquisa e vamos ainda buscar muito, muito cadu para que ele explique, porque como ele diz, ele não acredita, mas o posicionamento científico dele, para nós é mais importante do que ele acreditar, se você sabe? Porque, às vezes, a gente precisa de uma razão neutra para nos ajudar a entender e organizar. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Muito obrigada. Vocês conheceram uma parte da nossa casa, o cantinho do João. O cantinho bagunçado do João. É, mas não é tão bagunçado, ele é bem organizado. Mostra ali, João. Não, não, não. Está bem organizadinho. Está bom, está bom. Obrigada, gente. Obrigada, internauta. Obrigado, Cadu. Obrigado a vocês. Até a próxima investigação paranormal. Obrigada, coding. ado E aí